Fala galera, meu povo, minha polva, dizem que se o conselho fosse bom ninguém dava, vendia. Então, com vocês, vendendo conselho, você não vai pagar não, vai pagar. E vai pagar com uma das mais valiosas moedas da atualidade. Segundo o João Kepler, a atenção é a moeda mais valiosa atualmente. Então, vamos lá, a dica de hoje, o conselho. Bora lá comigo. É um conselho muito bom, hein? Presta atenção. Não assinem o Disney Plus. Por quê? É caro? Não, é barato. Porque depois vocês não vão conseguir desassinar, porque minhas filhas agora estão viciadas nisso. Eu assisto também. Olha, acreditem. Tem Disney, tem Pixar, tem Marvel, tem Star Wars, tem tudo. Tamo ferrado, nunca mais vão parar de pagar. Paro de pagar outras coisas, mas esse não para. Tá concorrendo com o Netflix já. Valeu. Tamo junto. Não assinem. Senão vocês vão se lascar. Tchau, tchau.